Olá, amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Atendendo a mais um pedido dos nossos amigos, hoje nós vamos atender ao pedido do Carlos Abreu, o Junico, da rede social do Facebook, e o Carlos Abreu tem a dúvida em relação à renderização wireframe. Ele quer aprender um pouco mais sobre essa renderização aqui, recordando também que nós temos outras videoaulas sobre renderização wireframe. Lá no nosso site, nós temos aqui, por exemplo, uma renderização utilizando o Mentorray. Então vocês vão ver aqui que tem a opção Mentorray, e nós também navegamos em outras formas, em outras configurações de wireframe, para vocês entenderem melhor esse sistema. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre renderização wireframe no V-Ray. Aproveitando aqui, para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, é rapidinho, é só clicar no botãozinho inscrever-se aí. E nós convidamos vocês também que ainda não participam da nossa rede social, que vá lá, inclusive nós estamos crescendo bastante, graças a vocês, graças à ajuda de vocês. E a ideia é isso, é crescer sempre aqui, para a gente poder postar mais materiais, certo? Agora, voltando aqui para o Max, vamos abrir o 3ds Max, e eu tenho uma cena base aqui, uma cena bem simples, vocês podem baixar lá no nosso site, ou podem criar essa cena também. Essa cena, nós temos aqui uma V-Ray Lite, uma V-Ray simples, e temos aqui uma cena com alguns objetos, para a gente poder entender como que vai funcionar aqui o wireframe, diretamente nesses objetos. A primeira coisa que devemos fazer, quando nós vamos trabalhar com materiais do V-Ray, é, obviamente, ativar o V-Ray. Então, nós vamos vir aqui na aba Render Setup, e em Render Setup, você vai colocar aqui em Render, a opção V-Ray 3.4. Então, temos aqui a opção do V-Ray, habilitamos aqui a V-Ray, e agora eu tenho acesso aos materiais do V-Ray. Com acesso aos materiais, nós vamos abrir aqui o Material Editor. Dentro do Material Editor, nós já temos o material aqui que estamos utilizando na T-Pot, vou fazer uma renderização para vocês aqui agora. Então, veja que a renderização acontece aqui na nossa cena, nós já temos uma visualização do nosso objeto, só que agora eu quero renderizar esse objeto em wireframe, mostrando aquela tela, aquela grade da modelagem. Então, vou cancelar aqui essa renderização, vamos deixar ela aqui no cantinho, e agora eu vou vir aqui no segundo material. No material ao lado, nós vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em Standard, Standard, vamos procurar aqui o menu V-Ray, dentro do menu V-Ray, vamos escolher o V-Ray MTL, e aqui no V-Ray MTL, vamos clicar aqui na caixinha ao lado de Diffuse. Nessa caixinha, clicamos nela, vamos procurar aqui os materiais do V-Ray ainda, e dentro do material do V-Ray, vocês vão procurar por um material chamado V-Ray Add Text. Então, temos aqui o V-Ray Add Text, vamos abrir esse material agora, e vejam que ele já mostra para mim o material configurado em wireframe, bem fácil e simples, né? Neste material, nós temos aqui a configuração das cores, então eu posso configurar as cores do meu material, por exemplo, vermelho, então vocês vão ver aqui o wireframe vermelho, tenho a largura do wireframe, definida aqui em 1 pixel, mas eu posso aumentar aqui a largura, o quanto eu desejar, o caso é que eu vou deixar como padrão também, e a coloração, vou deixar uma coloração mais escura, deixamos aqui um cinza bem escuro, e aqui nessas outras opções, eu vou deixar para vocês brincarem um pouquinho, tá? Não vamos entrar muito a fundo nesse caso, porque eu até gosto que o aluno seja bastante curioso, você possa entender mais de sua própria maneira. Então, vamos voltar aqui através do GoToParent. Agora, no material base, no Diffuse, eu posso escolher qualquer uma dessas cores aqui também, posso navegar entre as cores aqui e mudar a cor que eu quiser. No caso, vou deixar aquela coloração de papel mesmo, coloração branco, levemente cinza. Agora, eu posso adicionar esse material aos meus objetos na cena, e fazer a renderização. Por exemplo, ele está perguntando se eu desejo adicionar a todos os materiais selecionados. Vou cancelar, eu quero adicionar somente a Tipote. Então, vou adicionar aqui a Tipote, clicamos aqui em visualizar, na Tipote não aparece, já que é um material especial, porém, na renderização vai aparecer. Então, dentro da renderização, vocês podem notar que o wireframe não lhe acontece. Como o meu objeto está com a suavização, o OpenSubdivision, ele vai aparecer o wireframe aqui bem multiplicado. Aqui eu posso cancelar essa renderização, vou desabilitar o OpenSubdivision, fazemos mais um render, e agora está bem descomplicado aqui a renderização do wireframe do meu objeto. Até aqui, acredito que está tudo bem. Só que agora nós temos um detalhe. Eu quero adicionar o wireframe a todos os objetos da minha cena. Suponhamos que esses objetos já estejam mapeados, texturizados, então eu posso estragar o mapeamento dele. Depois eu tenho que voltar adicionando todos os materiais novamente, para poder guardar a minha cena. Para poder facilitar essa adição de wireframe em todos os objetos da minha cena, vamos abrir aqui o render setup, vamos lá na aba V-Ray, dentro da aba V-Ray vamos procurar Global Suites, e vamos habilitar aqui a opção Override Material. Override Material, ele vai devolver aqui o material padrão de todos os objetos. Se eu renderizar aqui agora, não vai aparecer o wireframe, mas também não vai aparecer as texturas. Vamos fazer aqui um teste, e vejam que a tipote voltou a ficar azul, que é o material padrão dela, está até aqui do lado mostrando essa coloração, como vocês podem ver. Eu vou cancelar essa renderização. Agora aqui em Material Override, vamos carregar o nosso material que acabamos de criar, o material wireframe. Eu vou fazer aqui o seguinte, vamos arrastar esse material, vou arrastar para dentro aqui do canal None, vamos marcar a opção Instance, para poder criar uma instância, e assim todas as alterações que eu fizer neste material, nós vamos sofrer aqui dentro do Override Material. Vejam, esse canal, ele vai sobrepor todos os objetos agora. Então, fazemos essa renderização, e vejam que sobrepôs toda a minha cena. Agora eu quero fazer essa composição, diretamente fazendo a transição de objeto texturizado. Por exemplo, eu gostaria de ter a metade dessa tipote texturizada, e a outra metade em wireframe. Então, vamos cancelar a renderização agora. Vou ativar novamente o Open Subdivision, para deixar o material bem suave aqui no caso. E vamos fazer uma renderização sem o Override Material. Desabilitamos essa opção, fazemos aqui um render, tenho que carregar também o material novamente na tipote, agora sim, e fazemos um render base aqui, um render bem simples. Uma vez que a renderização estiver concluída, vamos cancelar aqui no caso, vou salvar essa renderização, vou salvar aqui dentro da minha pastinha, da videoaula, eu vou salvar aqui como Diffuse, ou somente Color, salvamos como JPEG, e agora eu vou fazer a renderização em wireframe. Eu posso renderizar somente a tipote, da forma que eu mostrei para vocês, ou todos os objetos. Vou renderizar todos os objetos aqui, para a gente poder fazer um teste. Vamos renderizar todos os objetos na cena. Em determinado ponto aqui, eu vou cancelar a renderização. Estou no método progressivo, então eu posso aguardar até a renderização ficar no meu gosto. Vamos salvar agora essa renderização com o nome de wire. Colocamos aqui o wire ou wireframe, tanto faz. Salvamos como JPEG também. E agora eu vou carregar essas duas imagens dentro de qualquer editor de imagens. Por exemplo, Photoshop. Então vamos pegar essas duas imagens aqui da nossa pasta. Primeiro eu vou carregar a imagem Color, vou arrastar aqui para dentro do programa Photoshop e soltar. Ele já vai copiar a imagem aqui para mim perfeitamente. E a segunda imagem eu vou arrastar para cima da primeira, no caso Diffuse. Vocês vão notar que aqui ao lado nós temos dois layers agora. Tem o layer Background, que seria o layer da minha imagem, e tem o layer Wireframe. Com esses dois layers adicionados, eu vou adicionar sempre ao layer de cima uma máscara. Eu vou vir aqui no meu painel, vamos clicar aqui em Create Mask, e ele vai criar uma máscara aqui do lado, uma máscara totalmente branca. Nessa máscara, aonde eu pintar de preto, ela vai exibir. Onde estiver branco, vai ocultar. Só para mostrar para vocês, vamos vir aqui no nosso brush, um brush padrão mesmo, um redondinho, tá? Vocês podem escolher aqui o tamanho dele. Eu vou passar o brush aqui sobre a minha imagem. E vejam que o brush vai revelar parte da minha imagem. O que está acontecendo aqui, Daniel? A nossa máscara, como vocês podem ver, ela revela essa parte. Eu estou clicando aqui com o Alt, clique sobre a nossa máscara, e ele vai mostrar a máscara aqui através do Photoshop. Agora, para poder criar essa máscara mais certinha, eu vou utilizar aqui, posso utilizar o gradiente, ou posso utilizar a própria seleção. Então, vamos utilizar aqui primeiramente o gradiente. Vou dar aqui um Alt e Delete, para poder converter a máscara totalmente na cor. preto aqui, nosso slot. E agora, eu vou criar aqui, uma seleção. Vamos pegar aqui a ferramenta de seleção. Vamos criar aqui uma seleção na metade dessa imagem. E eu vou dar um Ctrl I. Vejam que a máscara está selecionada aqui no canto. Nós temos a seleção da máscara, não do objeto. Então, eu vou dar um Ctrl I aqui. Seleciono novamente. E ele vai inverter a coloração, de preto para branco. Nós temos aqui a visualização agora, do nosso método Wireframe. Se tirarmos esse cadeadinho aqui, eu posso editar a nossa máscara. Posso editar a posição dela. Então, para isso, eu vou dar um Ctrl T, que é o método do Transform. E vejam que eu vou movendo aqui a máscara agora, de acordo com o local que eu quero colocá-la. Posso rotacionar também. Posso escalar. Enfim, temos a máscara aqui adicionada perfeitamente ao nosso objeto. E aqui eu posso exibir a metade da minha cena, e a outra metade fica oculta. Até aqui, acredito que esteja fácil. Porém, nós temos aqueles alunos que gostam de trabalhar somente dentro do programa. Que não gostam de ficar utilizando 2, 3, 4, 5 programas para poder fazer uma edição. Gostam de resolver tudo no mesmo local de trabalho. Eu, por exemplo, sou assim. Eu prefiro. Então, para isso, nós vamos fazer esse mesmo efeito, porém, utilizando somente o Max. Então, vamos lá. Abrindo o Max novamente, agora nós vamos trabalhar com o material Wireframe desses objetos. Então, vamos abrir aqui o Material Editor. Dentro do Material Editor, eu vou criar um segundo material aqui, no caso, um terceiro, né? Já criamos dois. Então, nesse terceiro material, vamos clicar em Standard. Vamos lá no menu V-Ray. Dentro do menu V-Ray, nós vamos procurar um menu aqui chamado V-Ray Blend Material. Então, V-Ray Blend Material, como o próprio nome já disse, é um material de mistura. Clicamos em OK. Podemos descartar o material, que está aqui, no caso, é um material estandarte do 3ds Max. Descartamos ele. Clicamos aqui em Base Material e vamos carregar um V-Ray MTL. Então, carregamos o nosso primeiro material. Vou colocar aqui uma coloração amarelo, por exemplo. Um amarelo bem intenso, como vocês podem ver aqui. Vamos voltar aqui no V-Ray Blend Material. Vou copiar esse material para facilitar um pouco. Vamos copiar aqui para o material de número 1, material de mistura. E agora eu vou mudar a coloração desse material de número 1. Então, vamos clicar aqui em Material. Vou colocar uma coloração azul, por exemplo. Vocês vão ver que, através da mistura do amarelo com azul, nós temos essa coloração. A coloração verde. O que define essa mistura é esse canal aqui. Nós temos um canal Blend, que ele está como cinza. Então, vou alterar aqui para branco. Meu material vai ficar totalmente azul. Se eu alterar para preto, meu material vai ficar totalmente amarelo. Em meio termo, ele vai ficar misturando as cores. Até aqui entendemos perfeitamente. Só que agora eu quero criar uma coisa mais avançada, que divide perfeitamente esses dois materiais. Então, eu vou vir aqui no meu canal None. Clicamos em None e eu vou carregar aqui um gradiente. Vamos aqui em Gradiente Ramp. Gradiente Ramp já dá para notar aqui que ele dividiu os dois materiais. Porém, eu vou arrastar aqui a coloração preto. Até no centro do meu material, deixar 100% preto. E do outro lado, vou deixar 100% branco. Então, vejam que agora se criou aqui a nossa divisão. Temos uma divisão perfeita dos dois materiais. Se eu aplico esse material aqui a nossa tipote e renderizamos. Aqui o Override Material ainda está acionado. Temos que voltar lá no V-Ray Global Suites e desabilitar o Override Material. Fazemos um novo render agora. E vejam que ele vai dividir as cores. Como o mapeamento do meu objeto não está propício para esse tipo de material, nós vemos aqui que ele vai meio que avacalhar todo o material do nosso objeto. Para isso, eu tenho que mapear esse objeto aqui para receber esse gradiente. Para mapear esse objeto aqui é bem fácil. Vou desabilitar aqui o Chamfer e o Open Subdivision. E vou adicionar aqui o material UVW Map. E o UVW Map, vocês vão ver aqui que ele cria um plano. Não sei se dá para ver no vídeo, mas temos um plano aqui. Esse plano está cortando o nosso material justamente nessa altura. Seria mais ou menos aqui o centro do material. Então vamos fazer um render aqui de teste. E vejam que ele vai cortar o material no meio. Certinho. Então isso já meio que mapeia o nosso material. Só que neste momento eu acabo perdendo aquela textura. Vocês viram. Então vou mostrar aqui para vocês a textura. Fazemos uma renderização e eu perco ela. Porque eu criei um novo mapeamento no meu material. Então para a gente poder contornar esse problema. Eu vou fazer o seguinte. Nesse UVW Map, eu vou marcar um ID diferente. Vamos aqui em Map Channel. Vou colocar como Map Channel 2. Map Channel 2, eu vou lá no meu material. E vou definir ele também como Map Channel 2. Temos aqui o canal Map Channel. Logo aqui abaixo. Vou marcar aqui como 2 também. Vamos arrastar esse material. Vamos fazer um novo render. E o Map Channel 2, ele vai ignorar o mapeamento número 1. Parece ser complicado assim. Mas depois que vocês usarem isso aqui umas 2, 3 vezes vai ficar mais fácil. Então agora vamos fazer na prática como que funcionaria no caso aqui de usar os dois materiais. O material de coloração seria o primeiro material. E o segundo material, o wireframe. Todos os dois materiais aplicados ao blend. Então vamos vir aqui primeiramente no blend default. E eu vou arrastar o primeiro material para ele como cópia. Vejo que o material, como ele está com o standard, não aparece aqui a renderização dele. Então eu tenho que trocar esse material para Vray. Vou vir aqui em Standard. Vou copiar o meu bitmap. Vamos clicar em Standard e substituir para o Vray MTL. Em Vray MTL eu vou colar esse material. Então vejam que agora ele aparece aqui na metade. Na outra metade eu vou colar o meu wireframe. Vou pegar aqui o wireframe. Vamos arrastar aqui para o segundo material. O wireframe já é um material do Vray. Então já vai funcionar perfeitamente. Vejam que agora nós temos aqui a divisão perfeita. E vamos fazer agora um novo render. Vejam que na nova renderização, meu material foi dividido perfeitamente aqui na cena. Vamos cancelar essa renderização e eu vou girar o nosso mapa. Então vamos aqui em Map. Em Map eu vou inverter a coloração dele aqui. Aqui em Output eu tenho a opção de Invert. Vamos fazer uma nova renderização. E vejam que a renderização agora mostra a metade do meu objeto com textura e a outra metade em wireframe. Agora é só ajustar aqui esse mapeamento, o UVW Map. Então no caso aqui eu vou pegar o gizmo dele, vou girar. Vamos posicionar aqui nessa posição aqui mais ou menos, nessa visualização. Não sei se dá para vocês verem direitinho, mas tem aqui cortando o nosso material. Vamos fazer uma nova renderização. E vejam que na direção que nós cortamos, ele acaba criando aqui o efeito certinho. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Uma videoaula aqui um pouco sobre renderização wireframe. Aprendemos a renderizar o wireframe e adicionar dentro do Photoshop as alterações através da máscara. E também aprendemos a criar a máscara diretamente no nosso objeto. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Deixo um grande abraço a todos. E aguardo vocês no próximo encontro aqui do site GFX Total. GFX Total. GFX Total GFX Total Legenda por Sônia Ruberti